E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Boa sorte a todos! Agora todo sonho é possível, né mano? Depósito feito com sucesso aqui na conta do Rodrigão. Lembrando que como ele ganhou um sorteio que não foi grátis, foi um sorteio que ele mandou bits para ganhar, ele pode participar do sorteio diário e do sorteio mensal, inclusive o sorteio mensal que está acabando, né? O sorteio mensal que está acabando. Dia 1º o sorteio mensal, inclusive amanhã, dia 31, live de 24 horas para o dia 1º. Dia 1º o dia Coringa pode participar do sorteio mensal e do sorteio do mês seguinte. Tem todos uns macetezinhos que quem acompanha a live acaba conseguindo participar do sorteio de uma melhor forma, né? Vamos lá, guys. 140 dólar. Ele quer uma Couchon, pô. Ele quer uma Couchon. A gente tem 140. A gente depositou 100, né? Não, não vamos fazer isso, né? Não vamos fazer isso, né? Será que de graça vem a luva? Porque a gente depositou 100. Aqui seria o tiro do bônus. Por favor. Puta que pariu! De graça! De graça! Vamos! A gente depositou para ele 100 dólares, clã. O cupom sonho jogou para 140. 40 do bônus virou uma Handwraps Couchon de 184. Hum, ela... Mano, você falou que queria a Couchon. Eu vou deixar a Couchon aqui. Espera ela entrar no site. Ou se você quiser trocar, você pode pegar qualquer uma dessas skins. Mas não vai ser o que eu vou trocar. Vou deixar aqui. Você faz o que você quiser, velho. Vai lá, mano. Deixa eu ver aqui o Proveble. Olha, na pita. Mano, agora com 100 dólares? O que que tu acha dessa calzinha? Covert, 4 vezes. E tipo, tu sai na gude com a luva e mais as skins que a Covert der. Manda ver. Eu acho que é legal, pô. Esquipa a Red antes. Então, a gente tem 14 dólares para esquipar a Red. Vamos esquipar a Red de 14 dólares aonde? Lezin. Aí, ó. Vamos esquipar 4 Red na caixa do Lezin. O que vier, eu vou pegar também. Eu acho que foi uma boa dica, tá? Foi uma boa dica de esquipar os Reds. Agora, a gente vem... Over. De duas em duas. Muito good. Muito good. Muito, muito, muito good, velho. AK Red Shot e AK Neon Rider. E ainda tem mais duas. Dá para a gente esquipar 2 Reds, né, velho? A gente pegar umas Immov Minim aqui, ó. Esquipar o primeiro de graça. Ó, foi lá embaixo. Esquipar mais uma de graça aqui. De graça, não, né? Foi lá embaixo também. Agora, a gente vem e abre duas coverage. Ah, foi. M4 Shantikos, AP90 Zimov, velho. Mano, deu bom demais. No final das contas, 100 dólares virou 277. Deu bom demais. E na good, né? Na tranquilidade. Mano, já vamos pegar aqui os itens dele então, velho. Essa daqui a gente já pegou uma, dá para vender aqui. Mano, 1,27 vira uma banana na mão dele, tá? Ah, mas calma aí. Tu merece, irmão. Tu merece, irmão. Tá lá de primeira o cacete. Tu merece muito, velho. Ele já aceitou as skins tudo que chegaram já, ó. Tá lá, desde essa P90, né? P90, 40 reais. A M4 Shantikos, lindíssima, 130 reais. A UMP, mais 13 reais. A P250, mais 5 conto. Ainda está faltando chegar as duas AKs. A 12 e a luva. Ah, inclusive chegou aqui a AK. Ele já aceitou também, ó. Headshot com o nome chinês. Vamos ver o que é o nome dela. Pungentemente. O que é isso? É algo que dói em excesso. Que atormenta muito. Lancinante. Capaz de afetar ou impressionar extremamente os sentimentos. As paixões que é excessivamente comovente, comovedor. Ó, fortíssimo, né? Fortíssimo esse nome, né, mano? E, mano, a cal de ter escapado os três heads antes de abrir as caixas covert foi muito good, mano. Porque, olha só, 16, 83 e 18, mano. A gente esquipou três heads ali perfeito, mano. Quatro heads, na real. A gente esquipou quatro heads perfeito. Tá lá, agora só falta chegar a AK. E, Rodrigão, você vai querer pegar essa luva mesmo, né? Pega a Handwraps Ladder, então. Essa Handwraps Ladder. Ok. Ele gosta de Handwraps. Ele gosta... Eu também gosto da luvinha faixas. Saulo 9 e DOL vira uma faca. Pô. Não vira, pô. Não vira. Não vira, não vira, não vira. Pior que vira. Será? Vamos tentar, então. Hum, não vira, pô. Não vira. Um tiro só? Difícil, pô. Difícil. Mas tá coisa linda. Tá coisa linda, mano. Ó, já chegou a luvinha, tá? Já chegou a luva. Ela veio field tested. Vale 900 reais. Mas aqui a forra foi gigantesca. E ele já tem faca. Ele tem uma Crimson Web lindíssima. E agora só falta chegar mesmo a K-Neon Rider de 35 dólares e a XM. Mas depois ele aceita, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro na faquinha dele. Que não foi a gente que pegou, mas é legal ver. Olha, com a teia aqui. 0,14. Coisa linda, coisa linda. Agora, P90. A gente pegou pra ele. P90, float 0,37. Essa M4 aqui, né? Que, pô, muita gente gostou dela no CS2. Ela veio com float 0,18. Ué? Field tested. Nossa, clã, 0,18. E tá com essa quantidade de desgaste. O M4 bugada do caralho. A UMP. Essa UMP é muito linda. Essa é uma das UMPs mais legais que tem. P250, Franklin. Franklin. AK-47 Headshot. Float 0,40. AK é muito top também. O K7. K7. Factory New. E a Luvinha Ladder. 0,28. Um float bom. Muito top. E ainda tem a K-Neon, né? R$180,00 ela vale. Vai vir mais ou menos assim. Não vai vir com esses adesivos, mas... Vai vir good assim, tá ligado? Pô, deu bom demais, guys. CSGO.net cupom sonho. Você depositando no CSGO.net usando o cupom sonho, ganha 40% de bônus no depósito. Além disso, participa dos sorteios diários e do sorteio mensal. Tamo junto, meus lindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Tchau, tchau.